Vai ser papapá, papapá na chica dela Vai, vai, perereca Só sou cadiana, você tá dando a ver 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 Você tá buçocá, a buceta dessa nova Você tá buçocá, a buceta O treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Vou pegar uma serial de peça, uma serial de bala Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma vai ser papapá, papapá na teca dela vai, vai, ir, perereca, ei, perereca, vai, vai, Só sou cadiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá dando a ver Você tá dando a ver A música dessa não lembra Você tá dando a ver O três tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Uma fé é uma jornal de peça Um arsenal de bala, porra, toma, pai Toma, toma, já tá porra, toma, oi Toma, toma, já tá porra, toma, pai Toma, toma, jada, porra, toma Toma, 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 jada, porra, toma Toma, toma, jada, porra, toma Toma, toma, jada